Descendente, balanços e perspectivas de duas décadas, os ponentes e as ponentes são Carlos Álvares, Escola Interdisciplinária de Altos Estudos Sociales, Universidade Nacional de São Martins, Andréa Corales, pontifícia da Universidade Javeriana, Colômbia, Federico Pitta, que deve estar chegando, deve estar terminando o lanche, que é da Diáspora Africana de La Argentina, e Hélia Avendanho, que é da Universidade Nacional do México, UNAM. Então, nós teremos dez minutos para a apresentação dos trabalhos, teremos que adiantar um pouco em função da hora, e vou pedir, então, que as pessoas possam se ater a esses dez minutos, a ideia é que nós possamos trabalhar os pontos centrais da apresentação, e tão logo terminemos, faremos uma única rodada de perguntas, para que a gente possa, então, compartilhar e dar a oportunidade de todos e todas participarem dessa parte da tarde do fórum. Podemos fazer assim? Então, está bem. Então, eu vou pedir para que Carlos Álvares possa começar. Bom, boa tarde a todas, a todos, a todos, realmente é um honro e um gosto estar nesta conferência, acompanhada de nossa, como dice Rosa Esterna, ministra Nilma Gómez, e com os companheiros e companheiras da mesa. Eu vou avançar rápido por questões de tempo, queria, por um lado, como disseram as companheiras do panel anterior, falar do meu lugar de enunciação, desde onde estou falando, para pensar a proposta que venimos a compartilhar com vocês. Primeiro, desde o ponto de vista personal, ser um garão, gay, afrodescendente, migrante, nos coloca também nesses lugares vinculados à luta contra o racismo, a homo, lesbo, transfobia, a xenofobia, como questões que nos atraviesam, não é verdade? Muitas vezes se fala teóricamente da interseccionalidade, para nós e nós, a interseccionalidade está nos nossos corpos, nas nossas corporalidades. Também, desde um ponto de vista institucional, formamos parte da agrupção Afro-Xangô, é uma agrupção afrodescendente de Argentina, também formamos parte da UNSAM, Uniafro, que é um grupo de estudantes afrodescendentes da Universidade Nacional de San Martín, de ALDA, a articulação latino-americana para o desenho afrodescendente, e, obviamente, de nosso GT, afrodescendências e propostas contra-hegemônicas. Eu havia preparado algo, mas acho que na reunião, na reunião, na reunião, na reunião anterior, se dieron discussões muito interessantes, sobretudo, me interessava recuperar uma para colocar ela em diálogo, que tinha que ver com a tensão em relação à institucionalização de nossas agendas no marco do sistema das Nações Unidas. Nesse sentido, pensar Durban implica que, vocês sabem que para nós e nosotras, a terceira conferência mundial de luta contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e as formas conexas de intolerância, foram um ponto de inflexão na história do movimento afro-diaspórico. Não somente porque ali consensuamos internacionalmente, como movimento afro, o conceito, a perspectiva da afrodescendência ou do conceito de afrodescendente, mas porque ali se consolidou o programa e o plan de acção de Durban. Então, esse programa e esse plan de acção de Durban, que para nós e nosotras é central, porque especificamente cita as bases para a implementação de acções afirmativas, de políticas públicas, de projetos e programas que efetivamente combatem contra o racismo e impactem positivamente em relação a nossas comunidades, é um princípio da institucionalidade dos nossos reclamos. Então, acho que efetivamente é interessante dialogar esta tensão em romper a casa do amo, com as ferramentas do amo, porque efetivamente a nós e nosotras nos interessa entrar e estar representados, e aí entro em um dos primeiros eixos de trabalho, a representação institucional e política, nos interessa estar em esses espaços para efetivamente gerar uma transformação. Por isso, a representação institucional e política, não somente é um conceito, mas é uma agenda de trabalho que recupera não somente o plano e o programa de acção de Durban, mas muitos e muitos de estes projetos institucionales e políticos que temos debatido como afrodescendentes durante estes dias. Também, entrando e estando nessas instituições, nós queremos justamente desafiar a colonialidade. Por isso, outro eixo é a transversalidade da nossa agenda em essas instituições. Efectivamente, quando falamos da tensão na institucionalidade, nós entendemos que tem que haver aí, efectivamente, um projeto político de promoção de políticas públicas e acções afirmativas. O sistema de Naciones Unidas, as agências, fundos e programas, tem a responsabilidade institucional e política por a luta do movimento afro, na construção dessas reivindicações de gerar institucionalidade em relação aos nossos direitos. Por isso, voltemos novamente ao programa e ao plano de acção de Durban, por isso, voltemos a dizer que se está acabando o desenho internacional para os povos afrodescendentes. Este primeiro desenho, como disse a professora Rosa Campoalegre, está em mora, e por isso buscamos um próximo desenho. Já nos estamos articulando para proponer outro desenho internacional dos povos afrodescendentes. Também estamos empujando a declaração dos direitos humanos dos povos afrodescendentes. E, ademais, se a criado o foro permanente de afrodescendentes das Naciones Unidas. Ese foro que, novamente, vem aqui a constituir-se como outra institucionalidade. Qual é o nosso debate ali? É que não queremos que se genere esse foro permanente como uma cáscara de huevo, como algo vazio, como outra estrutura mais. Sino queremos que, efectivamente, esse foro permanente responda concretamente a as necessidades, a as vulnerações que têm que ser derribadas em relação aos nossos povos. Por isso, esse foro permanente tem que ter uma clara responsabilidade do movimento de a diáspora afrodescendente, do movimento afro-diaspórico. E, efectivamente, temos que velar para que esse processo não seja, repito novamente, um processo vazio. Essa é uma responsabilidade que, históricamente, o movimento afro-latino-americano, sobre todo, empujou. Por isso, recuperamos Durban, porque foi o movimento afro-latino-americano que sentou as bases, sobre todo, de a disputa para que tengamos o Durban que tivemos. Para ir cerrando, então, esta tensão entre a institucionalidade, porque também há um jogo aí vinculado ao neoliberalismo. Muitos e muitas integrantes também de nosso movimento sosténem que tem que destruir essas instituições, que são instituições que reproduzem o capitalismo, um modelo neoliberal. Nós dizemos, mas quando vamos aos nossos estados, nós buscamos que, efectivamente, nossos estados generen as políticas e as acções afirmativas para nossos povos. Nós buscamos dentro de nossos estados que se generen institucionalidades. Por isso, por exemplo, na Argentina, empujamos, não somente desde o campo dos direitos humanos, o Programa Nacional Afrodescendencias e Derechos Humanos. Por isso, empujamos e saludamos como Brasil, vector fundamental no governo de Lula e Dilma, creou o Ministério de Políticas Públicas para a Igualdade, todo o que foi o plan de acções afirmativas que já respondieron os companheiros. Colombia, Ecuador, avançou nesse sentido. Então, nós buscamos que, efectivamente, os estados nacionais que temos hoje generen uma institucionalidade específica para nossos povos e para nossas comunidades. Esse é um posicionamento político, institucional e contra-hegemônico que nós queremos colocar nesta mesa. Porque também acho que as tensões se devem colocar nos lugares, esse é um lugar para pensar, então, tem tensões, tem desafios, tem prioridades. Por último, para realmente construir uma amefricanidade que responda a esses 21 anos desde Durban até o foro permanente, específicamente as comunidades, os povos e nossos movimentos afro, temos que trabalhar fortemente no que é a nossa articulação interna, orgânica. E aí também nós, nosotras, desde o nosso GT, temos um posicionamento político. Más além das tensões, nós impulsamos articulações nacionales, regionales, latinoamericanas, internacionales, que, efectivamente, pongam sobre a mesa a promoção dos direitos humanos dos povos afrodescendentes. Não buscamos estar nessas instituições para sacarnos uma foto, para dizer que é importante, que é bem que estamos aqui. Buscamos para, efectivamente, representar e generar acções transformadoras em relação a nossos povos e as nossas comunidades. Por isso, às vezes, sinto que caemos em uma falsa tensão, porque nós estamos buscando chegar a essas instituições para transformá-las desde dentro. E, efectivamente, também temos e formamos parte de um projeto transformador que vai mais além do desenho. Por isso, a Escola Afro, mais além do desenho, incorpora esta perspectiva afrodiaspórica e antirracista. Por isso, irmãos e irmãs, instamos novamente em cada um dos nossos países a gerar diálogos, articulações, pressões com os estados nacionais, com as instituições nacionais que representam nossos direitos. Volvamos a revisar o programa e o plan de acção de Durban. Propongamos outro desenho internacional para os povos afrodescendentes. Levantemos nossas vozes para que, efectivamente, nossos filhos, nossas filhas, nossos jovens e adolescentes tenham um melhor futuro do que nós temos e do que tiveram nossos ancestrais. Então, aqui estamos para entrar no bosque, entrar na selva, desafiar ao amo, não somente com suas ferramentas, mas com todo o nosso cimarronagem. Muito obrigada, Carlos. e foi assim no horário, pontualíssimo. Bom, agora nós vamos passar... Vamos passar para a Ana Corales, que vai também fazer a sua apresentação nesse tempo de dez minutos. Boas tardes a todos, a todas, a todos. Quisiera começar a minha ponência com um poema escrito em 1934, e diz assim, Por essas tierras silenciosas e por esses mares tranquilos, passearam aventureros e piratas de distintas nacionalidades, suas sórdidas codicias e seus furores. E os homens de três negras, importados da África, para o laboreo de minas, deixaram em eles seus dolores e suas esperanças junto a as tristezas do indio nativo avasalado. Cerca de 200 mil almas de distintas razas, incluidas as 90 mil que poblam El Chocó, bregan com os ferozes ataques da miseria e as enfermidades ali, sem desconfiar no amanhecer de um dia venturoso em que sua desgracia se disipe e se transforme em progresso e em andança. Isso foi em 1934, quero recordar a fecha de Jacó. Hago esta intervenção para analizar como está a Colômbia frente ao tema afro, depois do foro, e colocar em perspectiva ainda a falência, como dizia a professora Campo Alegre, esse decenio em Mora. Primeiramente, depois do decenio, se faz um censo no 2005 que arroja uma população de 4.311.000 habitantes reconhecidos como NARP, é a dizer, negros, afrodescendentes, raizales e palenqueros. De novo, no censo do 2018, as cifras arrojam 2.982.224. Em termos estadísticos, estamos falando de uma diminuição do 30% da população reconhecida como afro. consequências de uma mala estruturação estadística que não contou com a pergunta do autorreconhecimento afro. Essa diminuição do 30% teve uma afetação aguda no momento de executar políticas públicas porque foram as estadísticas utilizadas para diseñar políticas públicas e asignar presupostos. se nos basamos nas estadísticas do Departamento de Estadística Nacional, DANE, nos arrojan também que a pobreza multidimensional da população NAR se ubicou 30%, é a dizer, 10 pontos porcentais por cima da média nacional. Se nas cabeças e na pobreza se ubicou 13% por cima do do porcentagem nacional e nos centros poblados e rurales se ubicou 10 pontos por cima do promedio nacional. Se fala da população NAR como a población, é a dizer, negros, afrodescendentes, raizal e palenqueros como a población com maior trabalho informal, bajo logro educativo e resago escolar. Estos datos nos dan muestran que, apesar dos esforços que han feito as comunidades afrodescendentes, todavía há um rezago institucional nas condições que vivem as comunidades. São dados estadísticos. Por outro lado, despois do foro, se criou o departamento da que é o departamento do Ministério Cultural e foi criado para encargarse dos temas raciais. Este departamento non somente ten as poblaciones afrodescendentes, sino que tamén as poblaciones indígenas e é unha dos departamentos con menor presupuesto. Actualmente, cando facemos un análisis da política pública en Colombia, nos damos cuenta de que solamente dois ministerios manejan o tema racial. O Ministério do Interior e o Ministério da Cultura. Os outros ministerios non manejan temas raciais. As luchas se centraram en sua maioria a reconhecer a lucha antirracial e a apoiar políticas públicas para o tema cultural. Se han gastado presupostos enormes para presentar campañas na televisión nacional, vídeos costosísimos interactivos, acerca de educación. Pero o máis triste de todo é que as comunidades siguen estando en tremendos entornos de miseria, sendo as comunidades máis afectadas por a pobreza e se teña que falar que as políticas de reconocimento como falaban no anterior pane van máis allá do tema identitario, son políticas que buscan disminuir a brecha material da desigualdade. Políticas que incluyen vivienda, saúde, água, entre iso son as comunidades afro que tenen menos porcentaje de água potable e unha inadecuada eliminación descreta. o panorama afro pinta moi mal. A zona en Colombia con maior pobreza que aumentou os niveis é o Chocó e, segundo lugar, Rihuacha, zonas históricamente afro. Há unha tendencia entre pobreza e comunidades afro moi fortes. Unha das conclusións que saque dentro de mi investigación como para ser rápida e non estenderme todos estes datos é que non hai ningún gobierno tanto a nivel local como nacional que entienda que o racismo é estructural e se ve evidente en a población que está pasando muchísima máis necesidade a población que se encuentra en maior marginalidade as estructuras mesmas hegemónicas non permiten que as poblaciones podan chegar á entornos de poder e, por tanto, non podan ejercer tomas de decisión para as políticas públicas e sigan estructuras racistas desiguales por outro lado tamén propongo a importancia de entender que desde a academia hai moitos estudios acerca do diagnóstico como o que eu falo actualmente que hai ás 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 afrodescendente que apoie ideias de transformação. Em Colômbia há um mal imaginário em que se acredita que todas as problemáticas afrodescendentes giram ao redor do autorreconhecimento e, por isso, o grosso da política pública está ao redor de temas identitários. Mas na prática, na realidade, ainda não se tem gerado espaços para que as comunidades afrodescendentes estem em igualdade de condições materiais e possam ser membros igualitários dentro do sistema político. Muito obrigada. Acho que essa mesa está uma mesa muito obediente com o tempo. Parabéns. Então, o Federico chegou, não é isso? Para fazer a apresentação dele. Muito obrigada. É a Andréia, não é? Eu falei, Ana, não é a Andréia. E queria saber se a Danieri Rodrigues está... Ela estava aqui, não estava, à tarde? Porque ela faz parte dessa mesa. Não? Não é? Uma moça que chegou aqui conosco, não é? Sim? Bom. Então, nós vamos passar para Elia Avendano, que vai fazer a apresentação dela. Olá, muito boa tarde. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. E vocês, como muitos de vocês sabem, sou abogada. E minha ideia é encontrar no direito as ferramentas que nos permitam combater o racismo e a discriminação racial em México. Há vários temas que estou estudiando, não vamos verlos todos agora. Minha principal preocupação, quando faço meu acercamento ao direito, é por que não se reconhecem e respeitam os direitos dos povos indígenas e negros de México. Ou seja, quais são as razões por as quais, se desde 1957, México adopta o Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas, que depois se tornou no Convenio 169 da OIT, por que, então, foi até 1992 que se incluíram os povos indígenas na Constituição? Que depois se reiterou este reconocimento no ano 2001 e foi até 2019 que os povos afromexicanos aparecem na Constituição. Isto já é um dado. Então, tenho uma hipótese, que a falta de cumprimento dos direitos dos povos negros de México tem seu origem no racismo. Por que? Porque se desde 1948 existe a Organização das Naciones Unidas e a Declaração das Naciones Unidas sobre os direitos humanos, e nessa instituição, desde 1960, está estudiando, analizando, combatendo o racismo, por que o racismo segue vigente, por que o racismo é algo cotidiano para nosotras e nós. Temos, desde a Conferência Mundial de Durban sobre o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e as formas conexas de intolerância, temos, además, várias ferramentas, três desenhos internacionais contra o racismo, dois desenhos para os povos indígenas, este desenho internacional para os afrodescendentes, e, sem embargo, o racismo segue vigente. Então, aqui quero plantear algumas definições jurídicas, por que o racismo e a discriminação racial impiden o exercício dos direitos colectivos dos povos indígenas e negros de México. Tenho várias interrogantes que são a guia de minha investigação, que é uma investigação um pouco mais amplia, mas vamos ver agora algumas questões. Minha lugar de enunciação, por suposto, sou abogada, sou negra por atribuição, é a dizer, eu não sabia que era negra, todo mundo me fazia um lado, e, quando eu recupero minha ancestralidade, recupero minha afinidade com minha avóla, recupero minha identidade e a assumo plenamente. Então, minha formação é jurídica, o direito tenho que reconhecer que é um mecanismo de imposição e de dominação, não podemos deixar isso a um lado. E já nos dizia Audre Lorde que as ferramentas do amo não nos servem para deconstruir a casa do amo, mas, o direito é um mecanismo que justifica a dominação e a opresão, e, então, temos que utilizarlo para encontrar os mecanismos que nos permitam encontrar respostas a esta situação. México declarou a pluriculturalidade da nação desde 1992, e, sin embargo, desde esse momento, não temos uma institucionalidade para a pluriculturalidade. Todo o sistema jurídico segue sendo com uma visão absolutamente monocultural. Então, temos que checar isso que diz Mónica Moreno. Existe um projeto racial do mestizagem onde se nos diz que não podemos falar do racismo porque o perpetuamos, mas, na realidade, a categoria rasa é a que nos permite deconstruir as situações onde o racismo é estrutural. E planteo e utilizo o planteamento de Silvio Almeida sobre o racismo estrutural, porque ele señala que o racismo está em todos os lados, tan é assim que não nos permite identificá-lo, está normalizado, está em todos os ámbitos, e isso nos nubla a visão. Então, o racismo podemos identificá-lo em vários conceitos como sistema, como forma de dominación ou como relações de poder, mas em todos os ámbitos temos que falar de que existe um racismo estrutural. Nós temos várias ferramentas para combatir o racismo e para falar dos direitos dos povos indígenas e dos povos afro. Como vocês veem nesta lista, há alguns documentos que estão em letra cursiva. Em México, esses instrumentos não são plenamente obrigatórios, e nesses é onde estão contemplados os textos sobre o racismo. É a dizer, na declaração e programa de acção de Durban, há todo um arsenal de informação para combatir o racismo, e em México isso não é obrigatório. Também temos, em México, duas maneiras de abordar a discriminação, que é em materia administrativa, onde podemos ir e colocar uma queixa, e nessa queixa o único que vão fazer é reconhecer que racializaram ou que discriminaram a uma pessoa e se acabou. E as medidas de reparação são colocar um cartel dizendo que nesse lugar houve uma questão de racismo. E em matéria penal, temos no Código Penal o delito de discriminação, mas geralmente está sobre educação, saúde e acesso aos serviços, aunque há uma penalização de 1 a 3 anos de prisão. O mecanismo para identificar como se comete esse delito é o difícil. Temos 28 entidades federativas que o penalizam e 4 onde não está considerado assim. As únicas duas instâncias onde podemos identificar o delito, perdão, a discriminação racial são nas duas convenções, a internacional e a interamericana sobre a discriminação racial, e aí encontramos muitas similitudes. Mas, para aterrissar essa discriminação racial como conduta, não temos elementos. Isso nos pode dar a definição legal de racismo, que já está na Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial, onde nos señala que o racismo não é uma conduta. Se vocês podem ver, é teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias. Mas, se nós identificamos que existe um vínculo causal entre uma conduta que utiliza as características fenotípicas e genotípicas de uma pessoa e as contrasta com seus rasgos intelectuais, culturales e de personalidade, creando no falso conceito de superioridade racial, está racializando. Então, este vínculo causal é o que nos serve para identificar que existe uma conduta de discriminação racial. e, portanto, aqui, em México, temos lagunas legislativas, é a dizer, na lei específica não estão contemplados estes elementos, e por isso não podemos operá-los. Temos já uma resolução na Suprema Corte de Justiça da Norte, que señalou que o Congresso da União é omisso, porque não fez reformas legais específicas para reconhecer os delitos de odio, e o que fizeram no Poder Ejecutivo Federal é reformar a lei federal para prevenir a discriminação e incluir aí duas atribuições para o Conselho Nacional para Prevenir a Discriminação, que, como vimos, é absolutamente administrativo e únicamente contempla sanciones administrativas. Então, há vários casos que agora não posso abordar, mas que implicam mecanismos de racialização e discriminação racial que estão tendo repercussões em impedir o exercício dos direitos dos povos indígenas e negros de México. Então, as e os advogados, temos ainda um amplo caminho por recorrer para adentrarnos neste campo e identificar estes mecanismos a partir dos quais se está impidindo o acesso a direitos a povos indígenas e negros afromexicanos. Eu quero dizer-lhes que, em nosso esquema de vida, se bem temos um mensagem que dar, o importante não só é dar o mensagem, tampouco é importante como o dê-mos, o importante é que o dê-mos, que não nos cairrem os espaços para dizer a nossa palavra. Muito obrigada. Continuando com esse comportamento extremamente respeitoso e no tempo. Muito obrigada. E agora a responsabilidade foi com o Federico, com seus dez minutos para poder fazer a sua apresentação. Federico, por favor. Vou tentar portar-me bem com o tempo, porque, em cima, que cheguei tarde, o que falta é que, em cima, não respeite o tempo. Bom, disculpame primeiro com meus companheiros de mês e companheiras que não pude escutar as intervenções, e com o público também, insisto, em não ter chegado a tempo. Tengo uns apuntes brevemente, em função do título da conversa, não vou desenvolver o que aconteceu em Durban ou o que é o foro afrodescendente, imagino que provavelmente já o haian feito, e se não é assim, não supera o googlear Durban ou foro. E na era de Google, acho que se terminaron os expertos, é o que eu suelo opinar. Sino que vou tentar deixar algumas ideias ou perguntas para o debate em torno a ocupar os espacios, para quê e de que maneira. É importante, sim, ter certo recorrido histórico do que significou esse programa de acción de Durban, indudablemente, que reconheça a esclavitud como um crime de lesa humanidade, por exemplo, em termos de la normativa de mi país, de Argentina, implica, um país que, em termos normativos, deu por finalizar a esclavitud sem declarar-la abolida, em termos legais, e, sobre todo, uma lei que a declarava como terminada e invitava a que se indemnicen a os damnificados, e na época se refería aos proprietários de esclavizados, com esse linguagem, e abundam os documentos que plantearam que o que sucedeu foi isso. O hecho de que Durban, mais de 150 anos depois, pusiese em seu plano de acción o hecho de que a esclavitud é um crime de lesa humanidade, em termos da normativa argentina, seria um passo adelante. Então, me parece como que é o granito junto com a posibilidade de instalar no sistema mundial o hecho de unha categoria acuñada por os próprios protagonistas, os e as protagonistas que somos o que hoje chamamos os afrodescendentes. Isso implicou certas discusiones, o que foi o 2011, o ano internacional dos afrodescendentes, que deu passo também a que se instaure um grupo de expertos sobre afrodescendentes, e que teve aí como primeira presidenta a Mireia Elfanón e discutía hace uns anos em relação a o que já estava sucedendo nos primeiros anos do decenio, e se animava a começar a criticar, a dizer que não passava de ser uma política cosmética, que não superava a instância de ser uma página web, até há um tempinho muito atrás, não sigo a conta ao detalhe, mas não superava a veintena os estados que adquirieron ao decenio internacional dos afrodescendentes, e aí este intelectual planteava que havia que acudir a un antirracismo que se despoje de lo moral e começar a caminar e a recorrer un antirracismo de neto corte político. E nesse aspecto também, no avanço nesta distância internacional das Naciones Unidas, se concretou este ano um histórico reclamo de um foro de pessoas afrodescendentes, negras, já há registros de Malconex planteando este tipo de coisas nas Naciones Unidas, assim que não tem nenhuma novedade, mas a clave é que chega em um contexto, eu falo de Malconex, eu falo de muitos anos, e a sensação de que chega produto, obviamente, do reclamo, mas de um desgaste, e aí o que vem, o que começa a tomar corpo é ocupar os espacios em que condições e para que. Nesse 2011, nesse ano internacional dos afrodescendentes, que gerava muita expectativa a nível das bases populares, mas que rapidamente se tornaban em desilusão porque não apareciam acções inmediatas, se começou a perfilar em termos de Agustín Laomontes, que construiu na cartografia dos movimentos sociais, que se ven convocados por estes momentos, começam a perfilarse agendas internacionales encolumnadas em uma visão de acesso a direito, mas que não custiona na profundidade do sistema, discutir direitos no marco de estados não só modernos capitalistas, mas em contextos políticos neoliberais, e outros processos que tentam discutir na diversidade das esquerdas e dos progressistas com esses governos da primeira década do siglo XXI, onde, também na mesa da manhã se abundou nas dificuldades que tiveram esses governos para interpretar as agendas afrodescendentes. Mas, sem embargo, vale destacar como parte da essa agenda neoliberal, ou da essa retórica neoliberal permea nos movimentos sociais todos e invitan em alguma maneira em isto que se chamou também no panel da manhã políticas de identidade a despolitizar e a desmarcarnos ideológicamente dos reclamos em relação a o que entendemos como nossos direitos mais fundamentais. E nesse aspecto agora o foro permanente de afrodescendentes, bom, no caso de Argentina o Estado havia postulado duas candidaturas, a de Carlos e a minha em seu momento e depois os movimentos sociais desde o ponto de vista da América Latina apresentaram alrededor de 60 candidaturas. Nós, no nosso grupo de trabalho que forma o grupo de trabalho CLACSO do que formo parte participo num movimento unha articulación regional que é ARAC e tinha unha figura histórica do movimento negro do continente que é Jesus Chucho García foi nosso candidato a esse foro. O que non quedou claro nunca foi rosa na manhã falava bueno, temos un candidato pero estamos cerca esa carreira a perdimos porque a votação já foi. Pero tamén deixou entrever que o que non quedou claro foi o mecanismo como se eligiu. o perguntamos todos e a resposta foi muito clara e a clave o interessante é quais son as vozes que hoje ocupan esse espaço e para isso eu escuchava também na manhã unha emergência absoluta a figura de Francia Marques como eclipse no firmamento hoje das negritudes no continente a qual seguramente producto da política e da retórica neoliberal não vai ser a primeira mulher negra vicepresidenta da América Latina porque essa foi Epsi Campbell que foi a grande silenciada do dia de hoje nos últimos anos se escuchava falar muito de Epsi Campbell pero hoje não se a mencionou e a clave não tem que ver com ocupar os lugares senão desde onde um construiu desde onde um vem para quem ocupa os lugares e sobre todo diria Francia Marques le perguntavam no noviembre passado estive em Buenos Aires le invitamos com o movimento afro-argentino e com a ajuda do Estado a que nos visite e já planteava era nesse momento era precandidata a presidencia de Colombia e somente visitou dois países Argentina e Estados Unidos e se contactou com essas comunidades e ela planteava que por que era precandidata e ela planteava esta ideia de para empujar para correr os límites que o objetivo não era a presidencia em si mesmo sino correr os límites do sistema mas não a qualquer preço porque ela planteou como falava hoje o Chico Uriel o centro de sua acção política é a comunidade por que não é a qualquer preço porque eu tenho que volver a minha comunidade diz Francia Marqués no? Mentre outras pessoas terminam seu mandato e vão ocupar espacios oficinas no sistema das Naciones Unidas há uma diferença que é importante e que isso faz ao nudo de romper esta ideia de la unidade porque sim ou trae a mesa diciéndolo de outra maneira a unidade para que não? Más allá das questões prasmáticas é que é o que se está discutindo de fundo ou unidades entre quem? ou Chico Uriel planteava hoje na mañana uma colisão amplia de múltiples actores contra o sistema e também uma unidade dentro do movimento negro mas é um movimento negro que é diverso ideologicamente e as ideologias não só são diversas que muitas vezes são contrapostas isso é muito importante terlo presente no caso do foro permanente das pessoas afrodescendentes a notícia é triste para todos os latino-americanos me atrevo eu a dizer primeiro porque somos de os cinco continentes que mais tem afrodescendentes então esse embudo esse cuello de botellas que são dez representações e cinco por os estados e cinco por os movimentos sociais dariam algo assim como uma sorte e mais ou menos funcionando dessa maneira um representante por continente ele este afrodescendente por os estados e um movimento social por cada continente então nós os afro-latino-americanos ou os afro-americanos incluímos o continente entero que seremos ao redor de 300 milhões de pessoas temos dois assentos o que nos deixa na situação de desventaja mas se um a variável ideológica Epsi Campbell e Pastor Murillo são pessoas que em termos ideológicos mais além de que são diversos são similares formam parte do mesmo espaço então as representações se entende que não as encarnam essas pessoas não é que eles estão a título personal mas que em todo caso são voceros da demanda dos movimentos sociais há uma questão de que todos entendemos na Argentina dizemos que os paisanos são todos bons mas não parecem que não parecem em linhas generales na mecânica na lógica a ideia que um pretenderia que nos estes espaços e sobre todo em um espaço como o sistema das Naciones Unidas onde deveria primar o debate é um espaço onde os mais débiles temos uma instância medianamente que nos iguala por menos na teoria com os mais poderosos nós perdemos diversidade e a partir de perder diversidade nas demandas porque insisto é uma simplificação soberana imaginar que todos os negros e as negras queremos o mesmo não é certo não funciona assim na práctica mas eu volvo a insistir a conclusão termina sendo negativa para o conjunto e isso que nos deixa em todo caso como desafio é ir questionando este postulado que dizia Storck e Carmichael que depois se mudou o nome em Black Power planteava visibilidade negra não é poder negro esta ideia de vermos em um monte de lugares não necessariamente implica construção de poder e a ideia de construir poder negro sempre está enraizado em construir comunidade assim que, bueno deixo para cá muito obrigada Federico eu fiquei pensando enquanto as falas aconteciam os pontos que podemos discutir e refletir melhor sobre o tema dessa mesa e o que me parece quando ouvi cada um cada uma e é interessante porque nós temos as realidades diferentes aqui dos países na América Latina aqui a diferença dos espaços é que a implementação do plano de ação de Durban necessita de uma institucionalidade específica dos nossos países para ser realizados Carlos começa falando sobre isso e de alguma forma todas as pessoas da mesa falaram sobre isso sobre a dificuldade que nós temos de fazer a institucionalização na prática e nas políticas do que Durban fala do que o plano de ação de Durban fala claro que com diferenças de espaços de países de políticas de ocupação de espaços mas tem como dizemos no Brasil entraves impedimentos digamos assim que Elia mostra no trabalho dela na área do direito que é alguma coisa que todas e todos nós sabemos a presença do racismo institucional desse racismo estrutural não é isso que está na estrutura e porque está na estrutura ele também está nas instituições e ele também está nos comportamentos ele também está nas mentalidades por isso é tão sério pensar a dimensão estrutural do racismo e pensando nessa necessidade de nós transformarmos as instituições transformar as instituições e transformar também a nós mesmos digamos assim tem um campo que diz respeito às diferenciações que temos às disputas às diferenças ideológicas que temos como o movimento afro-latino-americanos e caribenhos com a ocupação dos espaços ou seja como também pensarmos estrategicamente em formas não é isso de nós nos articularmos para que mesmo em função das diferenças que temos temos eixos comuns de que precisamos ocupar espaços de poder enquanto nós disputamos entre nós mesmos esse poder continua impocável pela nossa própria presença e a outra questão é que quando ocupamos esses espaços de poder também é como lidar com o poder não é isso como lidar com esse poder quando nós ocupamos os espaços e como também superar os racismos internos que nós enfrentamos nesses lugares acho que quando Andréa coloca a questão da realidade da comunidade afro-colombiana fica a pergunta o que mudou para a população afrodescendente a partir de Durban o que nós mudamos o que conseguimos mudar quais são as políticas que os diferentes países têm implementado ou não a partir de Durban e o que nos falta digamos assim o que faltaria nos nossos diferentes países e realidades para implementar para que isso aconteça e penso que talvez essa articulação nossa e aqui o que acontece aqui nesse espaço que nós construímos ela é muito importante para que nós possamos compreender nas diferentes realidades afro-latino-americanas e caribenhas o que nós conseguimos avançar e quais são os principais pontos que de dificuldade para a institucionalização daquilo que é direito da população afrodescendente então quando nós pensamos no nosso e o Brasil também tem uma ampla legislação quando nós pensamos nessa ampla legislação que se tem se ela fosse implementada nós já teríamos garantido direitos para essa população negra e o que acontece então o que eu quero refletir com vocês é que os nossos países por ter histórias de coloniais e por serem países com tremendas desigualdades de todas as ordens não somente racial já tem uma dificuldade de implementar direitos humanos não é isso? direitos sociais educação saúde trabalho etc quando a essa realidade nós trazemos também a questão dos afrodescendentes torna-se ainda mais complexa para um aparato político e institucional que não é pensado na sua estrutura para de fato garantir direitos em função das relações de poder que nós vivemos então acho que essa é uma realidade muito séria que nós enfrentamos nas nossas realidades e pensando mais à frente do que foi falado aqui eu fico pensando nessa capacidade institucional das políticas e leis que temos e que são várias saírem do papel irem para a prática para a dimensão da vida cotidiana de garantia dos direitos da população negra e aquilo que nós já construímos e que precisamos socializar uns com os outros e umas com as outras para também nutrirmos a esperança e a expectativa de continuarmos lutando porque nós também precisamos de trocar entre nós conquistas pontos que nós avançamos porque senão nós trocamos somente as dificuldades e os desafios mas nós temos mesmo que paulatinas e pequenas nós temos aí avanços e se nós olharmos vários desses avanços mesmo que não diretamente mas indiretamente também tem a ver com uma movimentação que vem de Durban primeiro a movimentação que fez com que Durban existisse e segundo a movimentação que se espalhou a partir da própria existência de Durban e do plano de ação de Durban por mais dificuldade que tenhamos de implementar e finalizando quando todos e todas aqui falaram sobre Francia Marques todos e todas falamos sobre ela fiquei pensando ao ouvir também que Francia Marques ela também pode ser entendida esse momento de disputa dessa mulher negra na disputa da vice-presidência de um campo da esquerda na América Latina ela pode ser vista também como parte desses passos que foram dados e que tem em Durban também uma referência por quê? porque eu penso que para além de tudo que a Francia representa para nós eu acho que ela a disputa que ela hoje participa tem muito a ver com essa nossa demanda histórica e direito de ocupação de cargos e espaços de poder principalmente por mulheres e mulheres negras então o que eu acho que a gente poderia refletir sobre Durban é o que que esses 21 anos eles representam e isso que nós estamos refletindo aqui e o que também potencializou sabe conseguiu dar referências para as lutas afro-latino-americanas e caribenhas realizadas pelo movimento negro organizado pelos movimentos afro-latino-americanos organizados tanto é que quando nós vamos falar sobre avanços que tivemos nessa pauta antirracista todas todas e todos citamos Durban citamos o que foi a conferência e sabemos também dos limites que significa também a implementação do que foi acordado na conferência e o que os estados fizeram quando chegaram os representantes chegaram nos seus espaços e falaram bom agora temos que implementar isso que o país é signatário então acho que tem aí uma série de reflexões para a gente fazer e queria abrir para as pessoas que querem compartilhar e conversar com as expositoras e os expositores dessa mesa da tarde pedindo para que as pessoas respeitem um limite de três minutos para fazer a sua pergunta assim como as pessoas da mesa respeitaram os dez minutos para a sua apresentação porque no Brasil não sei como são os países de vocês mas às vezes a pessoa fala vou fazer uma pergunta e fala uma hora então não faço pergunta só faço colocações então eu falo assim me dá uma resposta para a minha tese muitas vezes falo assim estou brincando mas gostaria de deixar aberto cadê a nossa a querida que nos ajuda com o microfone estava por aí onde está o tempo mas vamos ver se a gente consegue deixar pelo menos uma perguntinha acho que ela foi buscar o microfone ela saiu ali correndo rapidinho aliás chegou 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 bueno pois agradecer a toda a mesa por todo o que nos traen esta tarde e pois queria dirigir a minha pergunta a minha querida Elia e creo que faz falta ampliar um pouco talvez sobre a situação atual do racismo institucional em México e talvez nos podes compartilhar um pouco do que aconteceu em torno ao CONAPRED porque incluso nosso presidente atual ao principio de seu mandato disse que nem sequer sabia da existência deste Conselho Nacional contra a Discriminação e depois se fez toda uma disputa mediática para ver se se dava o CONAPRED a uma dirigente indígena coisa que foi também uma forma de apaciguar os movimentos sociais que se estavam quejando contra esta negación que vino directamente da cabeça mais alta do governo mexicano Obrigada 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 Estamos assim com o tempo bem curtinho Obrigada 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 Carlos De o que planteabas tão interessante da luta institucional dentro das instituições para lograr a presidência e representação no âmbito da representação política por exemplo como ir trascendendo justamente por por supuesto todas con estas estrategias de enunciar de elia tenemos que denunciar y hablar y decir que aquí existe el racismo y tal pero sí como trascender estas grandes barreras que existen por ejemplo también con el tema de la simulación acá en méxico tenemos acciones afirmativas por ejemplo para población afromexicana para poder llegar al congreso de la unión recién se pusieron en el proceso electoral de 2021 tenemos actualmente únicamente seis diputadas y diputados de 500 que entraron por esta vía de esta acción afirmativa pero lo delicado es que pues bueno hay también mucha suplantación de este tema no es decir si yo me inscribo tengo fenotipos y soy y regístrenme los partidos también bueno cumplen no malamente nada es como el cumplir con esa cuota mal llamada así pero ya al estar en los espacios legislativos pues bueno hay muy pocos casos el compañero que ubico perfectamente bien este Sergio de México Negro pero bueno no hay como un compromiso real con esa agenda al grado de que en una consulta de acceso a la información vía transparencia preguntamos bueno quienes son estos nombres y apellidos de personas que ingresaron con esa acción afirmativa y la respuesta es no no autorizaron que diéramos sus nombres o sea como entonces les da vergüenza gracias chau cabe sólo más una persona alguien más Bom, uma pergunta qualquer, a ver se a podem contestar, é sobre a pluriculturalidade e plurinacionalidade, e ayer nos falava também a companhia aí, Mapuche, de Chile, que se está adotando também isso de plurinacionalidade, e também a Dra. Elia nos falou desse tema aqui em México, eu estava pensando, qual é a possibilidade ou que tanto se poderia adotar também o pluralismo jurídico, porque podemos estar falando de pluriculturalidade, plurinacionalidade, mas no jurídico segue sendo esse estado de direito moderno, que não aceita outras formas de impartição de justiça e outras formas de vivenção dos direitos, e até pensar o direito das terras, ou da terra, ou o direito das comunidades. Que possibilidade há para o cambio de nossos estados e para ir ao pluralismo jurídico, e aceitar que isso funcione? Obrigada, professor. Vamos passar. Então, Elia, Carlos. Bom, vou ir rapidito contestando. A situação de racismo institucional em México, precisamente se cristaliza na situação de CONAPRED, o Conselho Nacional para Prevenir a Discriminación, a titular que estava no momento, em CONAPRED, há quase dois anos, foi destituída, de alguma maneira, indirecta, precisamente por organizar um foro sobre racismo, onde se ia discutir o que passava com o racismo em México. Se alegaram algumas questões, e a saída institucional que se deu é que três pessoas, três mulheres indígenas, iam dirigir a instituição. Passaram quase dois anos, e o que supe últimamente é que se acaba de fazer uma reforma a lei de CONAPRED para permitir que três pessoas ocupem a titularidade. Porque, de fato, elas estão aí, mas até este momento o que aconteceu no CONAPRED foi o seu desmantelamento paulatino. É a dizer, pouco presuposto e a acción de CONAPRED a quedado disminuída porque é uma instância do Estado que não tem a possibilidade de tomar decisões de maneira autónoma. Em relação a o que diziam de a usurpação de candidaturas, precisamente, esse é um análise que faço no meu texto, tem que ver muito com que as pessoas não dão valor a identidade, creem que a identidade a podem usurpar em qualquer momento, porque quem temos uma identidade definida ou revalorada, não importamos. não somos quem devemos ter a representação directa. Então, se lhes faz muito fácil e o problema não só está aí, mas nas instituições que muitas ocasiões avalaram essa usurpação de candidaturas e evitam a participação e a representação nas instâncias de decisão nacional, como é o Congresso. e o que dizia Cacosi sobre a pluriculturalidade e a plurinacionalidade são dois conceitos distintos. A pluriculturalidade é uma declaração interna em nosso país, onde não tem um impacto dentro da estrutura do Estado. em que a plurinacionalidade implica que há um reconhecimento de um conjunto de nacionalidades que têm a possibilidade de dialogar. Nosso país tem um reconhecimento declarativo e o pluralismo jurídico está contemplado no artículo segundo, no apartado A, na fracción segunda. não há uma lei que señale a maneira como os sistemas normativos dos povos indígenas ou afros se articula com o Estado. Então, por isso, estou estudando se é o racismo o que está limitando a possibilidade de que estas instituições que existem na realidade tenham exercício pleno, porque a estrutura do Estado é a que está limitando a possibilidade de que tenham competências e actúem. Muito obrigado. Sim, rapidinho. Boa a pergunta. Digamos, a ver, por um lado, eu sou um defensor das acções afirmativas. vos decís que desde 500 diputados seis ingresaron por esta cuota específica vinculada à afrodescendencia. Em nosso país, em nosso sur, em Argentina, em nosso sur, nós fazíamos movilizações, convocaríamos a estes seis diputados, específicamente como movimento social afrodescendente, les exigiríamos uma resposta, os buscaríamos, isso, digamos, como a dinâmica de base, verdade? Porque específicamente, pelo menos, a experiência que temos tanto na Argentina como na Uruguai respecto a este tema onde são países que se mostram mais como blancos e a representação política dos afros é nula, estamos buscando que, efectivamente, ingrese a temática ao menos aos programas. Nós temos participado das comissões, dos programas dos nossos partidos ou do Frente de Todos que é o partido que nos convoca e, na verdade, que também não está tão presente, verdade? Mas, mas, aqui têm pelo menos seis diputados, imagínate que tendrían que estar cá. Isso por um lado, mas, eu queria vincular também algo que trajo nossa companheira Nilma que tem que ver com o poder e a representação no? Nesse sentido. E aí, nós buscamos ou entramos no tema que também se trabalhou na primeira mesa de a auto-identificação. Para nós, estamos discutindo muito ao interior do grupo, acho que nos merecemos isso, um eje de trabalho e de estudo vinculado ao impacto desta perspectiva da auto-identificação das pessoas respeito da afrodescendência. Porque também na nossa Afroamérica aladina isto abriu uma porta que tem distintos bemolos. Por exemplo, nós e nosotras na Argentina estamos no marco do Censo Nacional de Población de Hogares e Vivendas que vocês sabem que foi digamos, a Ronda Censal 2010 teve a importância porque foi em Durban em 2001 que se instou aos países a construção da data, de incluir a perspectiva estadística dentro dos programas de os estados por isso na Ronda Censal 2010-2011 se incluiu alguns países como Uruguai que o Brasil tinham experiências previas mas a maioria dos pocos países de Latinoamérica incluíram. Nós, por exemplo, tínhamos uma estratégia vinculada à ancestralidade, aos religiosos de matriz afro porque, conectando com o próximo panel, os religiosos de matriz afro na Argentina e também muitos de eles em Uruguai são blancos, ou seja, a blanquidade ingresou ao território das religiões de matriz africana, a blanquidade, a diversidade sexual, e, especificamente, isso também mudou 100% os modos de mirar isso. Então, um vai, por exemplo, a um terreno, a uma casa de santo e vê 99% de pessoas blancas e alguma pessoa racializada. Como estratégia institucional, nós debatíamos com eles e propusimos, bueno, especificamente, neste próximo censo, autorreconóxance que tem uma ancestralidade afro. Por menos, para... se entende? Isso é uma estratégia crítica, mas é uma estratégia vinculada à auto-identificação. Hoje à manhã, a própria companheira traía outras tensões vinculadas à auto-identificação. Então, eu acho que nos merecemos também, neste momento contemporâneo, gerar certo análisis de como se enviam estas tensões. Em Brasil, e para cerrar, por exemplo, houve muitas denúncias do movimento afrodescendente, de pessoas blancas que accedieron a as acções afirmativas, haciéndose de negres, e o próprio movimento teve que sair a denunciar isso. E aí o conecto com este cierre. Para nós, e nós, justamente, tem que haver o contralor é o movimento social afro. Por isso, eu acho que França, em sentido, comparto 100% contigo o que você disse, porque eu acho que França representa a voz de toda essa negritude que não estava representada. Então, para mim, tem que estar nesses lugares com essa perspectiva de transformação. E é por isso que nós também queremos estar aí, queremos dar uma disputa assim. Um pouco por aí, por assim, eu sei. muito obrigada. Muito obrigada, Elia, Andréa, Carlos, Federico. Muito obrigada. Mais umas palmas para a nossa mesa, a discussão. E, imediatamente, podemos começar a outra mesa, que é sobre o México. Então, as pessoas que estarão aqui, por favor, vão se organizando enquanto os nossos colegas aqui e as nossas colegas saem. Ah, sim, vamos tirar uma foto rapidinho. Quem tira para nós?